Ah, eu vou morrer! Tá filmando? Já tá filmando? Já? Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu tô com medo. Ai, mas lê só pra aparecer! Olha lá, prima! Mãe, te amo! Vai morrer, viu? Vai morrer! E você botar pra casa? Pessoal, eu ainda tô vendo as travas, hein? Vai tá... É das travas, tá soltando as travas. Porque é único que a gente cair de lá de cima, despencar e inover de uma vez. Você é louco? Tô falando sério, que é fio não, que eles morreram uns quatro. Meninos? Tô falando. Vem o pessoal do IMA. Ah, oi! Você é doido, né, mano? Tô falando sério, né? Não, não é louco. dros стоim! Oh,oooh! Seu pai, eu te amo. Seu pai, eu te amo. Olha lá pra baixo. Olha lá pra baixo. Olha lá pra baixo. Vai brilhar. Vai brilhar. Agora, vai descer. Vai brilhar. Ai, meu Deus. Meu Deus, quem? Ó, ó. Eu tô no crédito, hein? Não, 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 não. Olha lá pra baixo. Jesus, eu tô no crédito, né? Se você for parar, você aperta aí de novo. Tá bom. Tá bom. Tá bom.